O mais foda onde foi o discurso do Tadeu, né, pro Marcos, puta merda, foi mais ou menos assim. O Tadeu fala pro Marcos que ele foi um bom jogador, que ele foi uma pessoa maravilhosa, que ele não se escondeu no jogo, que ele foi uma pessoa participativa, mas um simples detalhe acabou tirando ele do reality. E o detalhe foi crucial porque foi o entendimento deles o que realmente aconteceu e realmente descobrir quem realmente saiu do programa. E o momento exato que o Tadeu fala, que o Marcos saiu por conta de uma caixa, aí ele se tocou, o discurso do Tadeu no final. E se, o Brasil pergunta, e se ele não tivesse pegado aquela caixa? Aí a ficha dele caiu na hora e ele realmente falou, puta, é comigo, foi eu, ou seja, realmente. E se o Marcos não tivesse pegado aquela caixa pro Lucas? Não estaria onde tá, né, aqui fora, tomando café com a Ana Maria Braga. Já me segue, deixa o comentário, deixa o like, tamo junto, se for o marco.